Olá meus queridos alunos da família Força Máxima, aqui quem fala é o professor Berriel Estamos aqui para mais uma semana de aulas online Hoje é a nossa oitava semana, estou aqui com a turma do pré-militar, galera do militar mantendo o foco Não deixando de treinar nunca Então na aulinha de hoje nós vamos trabalhar abdômen, show de bola Então essa é a nossa oitava aula Se vocês prestarem atenção, a gente vem elaborando aulas diferentes Então por mais que saia uma aula por semana, vocês com essa aula já tem oito aulas Oito aulas é material suficiente para vocês terem aí uma semana de treinos diversificados Então anota o treino que já teve, que o outro professor passou, o Cleiton, o Bruno, o Davidson, o professor Ivan ou eu mesmo Vai anotando e você vai executando esses treinos durante os dias da semana Não espera o treino novo, não espera a aula nova Pega as outras e vai repetindo elas de forma alternada Faz um dia uma aula que saiu numa semana, descanso um dia, no outro dia você faz outra E assim você vai mantendo a sua preparação Show de bola? Então é isso, na aulinha de hoje, como eu falei, abdômen A gente vai trabalhar na aula de hoje, nosso treino vai ter duas partes, vai ser bem simples Nós vamos na primeira parte fazer um aquecimento com uma ativação de core Certo? Core, o professor Cleiton já falou na primeira aula Mas em resumo, são os músculos mais internos, mais profundos dessa região aqui, abdominal, lombar e pélvica Eles têm como objetivo manter a estabilidade dessa região e com isso facilitar aí uma série de movimentos Para a gente, a gente tendo essa região fortalecida, a gente consegue executar diversos movimentos Com muito mais facilidade, com muito mais estabilidade Show de bola? Então a nossa primeira parte vai ser voltada para isso, uma ativação de core E na segunda parte nós vamos trabalhar em outros três exercícios, três maneiras de executar movimentos Para trabalhar os músculos abdominais Show de bola? Lembrando que no TAF existe uma forma correta de se executar o movimento do abdominal Mas não adianta nada a gente aprender a forma certa e não conseguir executar ela da maneira que tem que ser feita Lembrando que no TAF aí, para a aeronáutica, a gente precisa executar uma quantidade de repetições Num tempo limitado Show? Então a gente precisa fazer certo e rápido também Para isso a gente precisa estar preparado com força e resistência abdominal Então é isso, vamos para a prática Bom, vamos lá galera Nosso exercício de hoje se divide em duas partes A primeira parte vai ser cinco séries 20 segundos de prancha, 20 segundos de mountain climb e 20 segundos de descanso Nosso primeiro movimento, bem simples, é a prancha Vamos apoiar o nosso antebraço no solo E depois vamos observar que nós estamos com a coluna e o quadril alinhados Beleza? Evitando ao máximo deixar eles muito baixos e muito altos Vamos manter alinhado, manter o abdômen contraído e essa é a prancha Show! Segundo movimento, bem simples também, é o mountain climb Vamos apoiar de frente sobre o solo Colunos e quadril alinhados também E vamos levar o joelho alternadamente em direção ao peito Show! Um joelho de cada vez em direção ao peito Como se estivesse escalando Evitando deixar também o quadril muito baixo ou muito alto Beleza? 20 segundos de mountain climb Show! Descansou 20 segundos E é isso Vai fazer 5 vezes Nessa parte Parte 2 São 20 segundos de remador 20 segundos de abdominal infra E 20 segundos de sit-up Após um minuto de descanso Galera do nono militar faz 3 séries E a do médio faz 5 Beleza? Vamos lá! 3 movimentos Primeiro movimento O nosso remador Pernas estendidas Braços estendidos E no movimento único Nós vamos flexionar nosso joelho Flexionar nosso tronco Levando nosso tronco em direção à nossa perna Show! Dobrou a perna Dobrou o tronco Show! Esse é o nosso remador Use um movimento veloz Que o remador fica mais fácil de ser executado 20 segundos de remador Vamos para o próximo movimento Segundo movimento Nosso abdominal infra Beleza? Vamos apoiar nossas mãos Embaixo do nosso quadril Para proteger a nossa lombar Tirar o calcanhar do chão E ir alternando as pernas Uma perna De cada vez Alternando nesse movimento Tanto como se estivesse Fazendo uma pernada Da natação Aperando a parte infra Do abdômen Não é para jogar a perna Lá em cima Muito menos Ficar tocando os calcanhares No chão Alternando Calcanhares fora do solo Show de bola! Agora Nosso terceiro movimento É o sit-up No sit-up A gente vai colar As solas dos pés Vamos ter uma sola na outra Deitou Toca atrás da cabeça Troca a frente dos pés Troca atrás da cabeça Troca a frente dos pés É um movimento Um pouco mais complexo Um pouco mais difícil De ser executado Que o remador Mas É um ótimo movimento Para a gente ganhar Essa resistência abdominal Depois disso Um minuto de descanso E fechou Lembrando São cinco séries Para a galera do médio militar E três séries Para a galera do nono militar Valeu galera Até a próxima!